O que não falta aqui é notícia boa, Paraná! O Paraná terá mais 83 colégios cívico-militares em 2024. Serão 289 colégios no total. No estado reconhecido como a melhor educação pública do Brasil. Isso é educação de qualidade. O programa de substituição de salas de madeira está a todo vapor. São 95 salas já entregues e até abril estão previstas 320. É investimento na escola. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. É investimento na escola.